Ponto fraco exposto Novo local de extração reportado Dirija-se a ele Piloto automático programado Destino Inferno Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho! Você quer saber do seu destino? Queime, infiel! Baphomet te receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver! Nem de Valhalla! Seu destino é o limbo! Não, não! Por favor! Eu juro que eu não vou! Ah! Ele vai acabar com a gente! Corram! Corram! A fera está solta! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem tua cara! Socorro! Socorro! Perdoa eu! Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram Isso é tudo o que pode fazer? Puxa! E ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis Vai lá ver se alguma coisa te interessa Eu soube que ela se encontrava com o advogado E não contava pra ninguém Os encontros eram uma extensão da consulta Ele queria de qualquer jeito vencer na vida Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo Nunca teve caráter, é verdade Mas nesse mundo, isso não importa muito mesmo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?